Olá, antenadas! Tudo bem? Bom, conforme o próprio título do vídeo está falando, né? Eu trago hoje pra vocês uma receita caseira de um shampoo milagroso que promete fazer o cabelo crescer e crescer totalmente reestruturado. Saudável, brilhante, macio, enfim, né? Recupere os fios, porque todos os componentes desse shampoo ajudam muito na fibra capilar. E essa receitinha, pessoal, eu peguei com uma amiga minha porque eu cortei os cabelos. Olha só, gente, ó, ó. Eles estão curtinhos, eles estão uns três dedos abaixo do ombro. Mas pra quem me acompanha aqui no canal sabe que meus cabelos estavam abaixo do seio, estavam quase na cintura, né? Mas, gente, eu fui obrigada a cortar os cabelos porque não tinha jeito. Ele estava muito ralinho nas pontas, então parecia que tinha um terço do meu cabelo nas pontas e o restante estava tudo concentrado em cima. Então o volume que vocês estão vendo aqui, ele só ficava em cima e embaixo ficava ralo. E eu não estava gostando, sabe? Eu gosto do cabelo volumoso por inteiro, tipo, desde o começo ao fim. Eu não gosto do cabelo volumoso aqui na ponta ralo, né? E estava muito ressecado também, muito... Estava muito áspera as pontas. Então eu decidi cortar pra ver se melhora, se cresce melhor, enfim. Só que agora eu estou triste porque, ó, olha o tamanho, ele está curto, gente. Aí conversando com a minha amiga, a Gabi, ela dividiu essa receita comigo. Ela falou que quando ela cortou os cabelos dela, em três meses, ele voltou o tamanho que estava antes. Então, Gabi, olha lá, hein, ó. Um beijo, sua linda. Então ela me dividiu essa receita pra eu testar os meus cabelos e resolvi trazer aqui pro canal. Aí quem cortou os cabelos ou quer deixar o cabelo crescer, acho que vale a pena tentar, porque os ingredientes são bons. Se não crescer, pelo menos danificar não vai, né? Então vocês estão curiosos pra saber? Vem comigo! Então pra essa receita, utilizaremos 100ml de água filtrada. Essa aqui já vem com espuminha, porque está no final do shampoo. A linhaça dourada, que ela tem todos os nutrientes, porque ela é rica em ômega 3, 6 e 9. Nós bateremos aqui no liquidificador toda essa misturinha. Ó, duas colherzinhas. Bate bem, até desmanchar a linhaça, que ela vai soltar toda a propriedade dela. Agora nós coaremos essa mistura, já é espumante, né, gente? Coa bem. Ela fica um gel, gente, a linhaça com a água. No caso aqui, com espuma ainda, né? Essa propriedade da linhaça, ela é muito benéfica pro cabelo. Eu estudei bastante sobre isso. Agora a glicerina. Vamos utilizar duas colheres de sopa de glicerina, que ela é umectante. E ela ajuda bastante na hidratação, porque ela retém a água nos cabelos, né? Ó, vai duas colherzinhas daqui. Ela sela os fios do cabelo também, ela é semente. O nosso queridinho, o óleo rícino, porque ele é rico em vitamina E. Ele fortalece e combate a queda dos cabelos e acelera muito o crescimento. Uma colher de bicarbonato de sódio. O bicarbonato é responsável por tirar todo o resíduo e limpar super bem os fios. E ele dá muito brilho nos cabelos. Agora a gente mexe toda essa misturinha aqui. Olha só. Vai mexer bem e vai engrossar. Ele não vai ficar liquido não, ele engrossa. Agora a gente vai vazar num pote de shampoo vazio. E vocês vão utilizar 200ml do shampoo de sua preferência. Eu tô utilizando, eu serve porque adoro o cheirinho desse shampoo. Então eu vazo 200ml e agora toda aquela misturinha que nós fizemos com a linhaça. Vazamos junto com o shampoo. E eu achava que ia ficar bem líquido, gente, mas não fica não. E o cheiro é fantástico. Agora a gente fecha. Chacoalha bem. Pra fazer toda a misturinha e manter na geladeira. Vocês viram, gente, como é fácil? Eu mantenho agora aqui num vidro qualquer de shampoo. Que tinha um restinho ainda de shampoo aqui. E tem que manter sim na geladeira, gente. Até 30 dias no máximo. Porque tem produtos naturais aqui, né? Tem bicarbonato, tem o óleo rícino, tem a glicerina, né? A linhaça. Então se manter fora pode estragar. Então ela fica bem geladinha, assim. Não é hora de começar a experimentar. E ver quais são os resultados. O que vai acontecer com o cabelo. Como o meu cabelo vai se comportar. E eu tô super ansiosa. Espero que cresçam os cabelos, gente. Tô ansiosa. Se vocês fizerem também a receita. Me digam depois como que... O que que aconteceu no cabelo. Se deu brilho. Se deixou macio. O que que fez na... Como se comportou no cabelo de vocês. Se vocês tiverem receitas pro cabelo crescer. Caseira. Principalmente que eu adoro. Dividem comigo. Please. Compartilhe aqui no canal, gente. Vamos fazer esse cabelo crescer. Que eu não quero ele curto. Please. Me ajuda. Combinado. Então escrevem aqui as receitas que vocês fazem no cabelo. Se fizer essa receita. Deixa eu saber como que tá aí no cabelo. Vamos trocando figurinha. Vamos deixar o cabelo crescer. Eu sei, gente. Que é super tendência. Cabelo long bob. Cabelo curto. É prático também. Eu sei. Já cortei várias vezes o meu cabelo no ombro, inclusive. Só que eu adoro cabelo comprido, gente. Então quando eu gosto muito de uma coisa. Eu não sigo muita tendência, não. Enfim. Mas é isso. Eu adorei a receita. Gabi, vou provar. Vou testar. Vou rezar pro cabelo crescer, né? Vamos ver. Tô ansiosa. Então é isso, minhas lindas. Eu fico por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, me dê bastante joinha. Compartilhe com todas as amigas. Vocês me ajudam muito. E se inscreve no canal, se você ainda não é inscrita. Pra gente poder trocar figurinha. Um grande beijo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.